Olha só essa notícia, você já ouviu falar na nova rede social, virou febre, que foi lançada pelo Instagram? Ela se chama Threads e já é sucesso no mundo digital. Em menos de 24 horas, essa nova rede social alcançou mais de 30 milhões de usuários. Roda pra gente! Na última semana, esse foi um dos assuntos mais comentados. As pessoas acordaram e se depararam com uma nova rede social. Rede social é essa que tem até um nome complexo de se dizer. Não sei, Threads? Eu não sei nem o nome pra falar a verdade. Trades? Acredito que seja Trends. Threads, Threads, ainda estamos nos acostumando com a pronúncia da nova rede social, que tem como foco textos curtos e se parece muito com Twitter. E pra quem trabalha com as redes sociais, seja digital influencer ou social media, também é uma oportunidade de negócio. A Diana é digital influencer há 5 anos e comemora a chegada da plataforma. É sempre bom ter uma nova rede social, mas pra gente que trabalha com isso, na verdade significa ter que pensar mais, ter que produzir mais conteúdo, ter que alcançar uma galera nova também, porque a galera do Threads, ou seja, não é a galera do Instagram. Teve muita gente que migrou, isso foi um ponto muito positivo. A gente cresceu, eu por exemplo, cresci no Threads em dois dias, o que eu demorei seis meses pra crescer no Instagram. Achei bem dinâmico também, eles têm uma questão também que você consegue publicar alguma coisa que você tá pensando, você tira um print e já se transformou em um post pro Instagram, então achei isso bem dinâmico também. Não só dinâmico, achei bem prático pra quem produz conteúdo, que já fica uma coisa arrumadinha ali, achei legal, achei bacana a proposta. A nova rede social já chegou dando o que falar. Em menos de 24 horas, foram mais de 30 milhões de usuários cadastrados. O serviço é interligado com o Instagram, que o classificou como uma nova plataforma de texto, com atualizações em tempo real. E você de casa, já está ativo na nova rede? Só não aderi ainda porque eu não tive tempo de entender, mas precisa, né? A rede social suporta posts com até 500 caracteres, além de links, fotos e vídeos de até 5 minutos. Também é possível curtir, comentar e compartilhar o que outras pessoas publicaram. Uma diferença para o Twitter é que o Threads ainda não permite ver os conteúdos apenas de quem você segue. Também não tem uma área de Trend Topics que mostra os assuntos mais comentados na rede. Segundo a meta, a empresa responsável pela criação do Threads, estes recursos serão disponibilizados logo, logo. Para usar a plataforma, é preciso baixar o aplicativo e ter uma conta no Instagram, já que uma é interligada à outra. Para muitos, isso é vantajoso. O Threads, ele vem originário ali do Instagram, mas apesar de ser uma rede social independente, né? Ter seu próprio aplicativo, essa já é uma grande vantagem e é que difere bastante ali do Twitter. Porque quando você cria a sua conta lá no Threads, você já puxa a sua base do Instagram, né? Então, as pessoas que você segue, os seus próprios seguidores, eles já vêm. E isso é uma boa vantagem, porque quando você começa uma rede social nova, um perfil novo, muitas das reclamações são essas, né? De você não conseguir alcançar um engajamento rápido, de criar uma comunidade, de ter uma base de seguidores. E com o Threads, essa questão já é facilitada. E se baixar e se arrepender? Ainda não tem a opção de excluir o Threads sem excluir o Instagram. De acordo com o Instagram, eles estão planejando uma maneira de apagar uma conta sem afetar a outra.